O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de um proprietário rural para anular uma demarcação de terra indígena. O proprietário rural buscava anular, por meio de mandado de segurança, ato do ministro da Justiça, que declarou como terra indígena dos Pareci, área inserida em uma fazenda localizada em Diamantino, no Mato Grosso. De acordo com o proprietário da fazenda, os indígenas ocuparam o terreno na década de 70 para trabalhar na construção de linhas telegráficas na região. Segundo o ministro do STJ, Og Fernandes, eventuais discussões sobre caracterização da área, como tradicionalmente ocupada pelos indígenas e lesão ao direito de propriedade, dependeriam de instrução probatória. Portanto, mostra-se descabido o pedido por mandado de segurança.